Música No estenda de hoje você vai conhecer um projeto que já atua na comunidade há 10 anos e é organizado pelo Centro de Educação Física e Desporto, o CEFED. Se trata de um programa de exercícios físicos orientados e acompanhamento nutricional para um grupo de pessoas com síndrome metabólica. E o resultado nesses 10 anos? Melhoria na qualidade de vida de centenas de pessoas. Vamos conferir? Música O nosso foco é em pessoas com síndrome metabólica de ambos os sexos, de 45 a 65 anos. Cada semestre a gente tem uma participação de em torno de 25 a 30 pessoas da comunidade, às vezes um pouquinho mais, que se interessam em participar. E normalmente nós temos também a participação de 3 a 5 estagiários da Educação Física. E às vezes também temos alunos do mestrado participando também do projeto, orientando as atividades físicas também. A ideia também do projeto é proporcionar para os alunos da Educação Física uma vivência real com a comunidade também. Eles orientam as atividades físicas, então eles têm um público real. São pessoas que têm síndrome metabólica da comunidade, então é um público real com quem, após formados, provavelmente eles vão trabalhar. Hoje em dia a prevalência de pessoas com síndrome metabólica é bastante elevada. Então provavelmente após formados eles irão ter alunos dessa forma também. Normalmente a pessoa é hipertensa e aí ela tem também deslipidemia, por exemplo, que é uma desregulação do colesterol, ele é bom e ruim. Ela também tem uma resistência à insulina, via de regra causada pelo aumento da cintura, da circunferência da cintura. Então a síndrome metabólica se caracteriza por uma junção desses fatores. Para a pessoa ser caracterizada como tendo síndrome metabólica, ou seja, o diagnóstico de síndrome metabólica, ela tem que ter, dependendo de cada autor, mas ela tem que ter no mínimo duas ou três dessas características, dependendo do autor. O pessoal vem toda semana, segunda, quarta e sexta, três vezes por semana, às sete e meia, bem cedo, bem dispostas já para começar o projeto. A gente faz um treino funcional com elas, o treino dá uma hora de treino e depois no final um relaxamento para elas voltarem para suas casas e para suas rotinas. Provavelmente elas têm toda a rotina, todo o dia inteiro ainda, mais expostas, com mais qualidade de vida, mais saúde. O treino é um treinamento funcional, como o próprio nome diz, é para ajudar nelas e melhorar elas, a parte funcional delas. Então, os exercícios são variados, bem variados, mas que simbolizam bem o que elas fazem dia a dia, para melhorar a funcionalidade delas. Que é o quê? Sentar, deitar, levantar, caminhar, subir escadas, correr, de vez em quando. Então, o treino consiste em exercícios que ajudam e melhoram elas, e fortalecem elas, para fazer essa parte de funcionalidade, para a funcionalidade diária delas, como sentar. Então, a gente faz agachamento, a gente tem um trabalho com o Bozu para trabalhar o equilíbrio, principalmente para elas, trabalho para fortalecimento do córrego, do abdômen, para ajudar elas a fazer uma parte mais funcional, um exercício mais funcional mesmo, para a funcionalidade do dia a dia delas. Ao longo desses 10, 11 anos, a gente pode dizer que já passaram pelo projeto pessoas da comunidade, acho que mais de 300, 350 pessoas, mais, inclusive. E alunos da universidade também, acho que chegamos a uns 50, mais ou menos, que passaram por esse projeto, monitores, ou até mesmo, depois de formados, como eu disse, pessoas que são alunos do mestrado, e pessoas, inclusive, às vezes, que já se formaram, mas querem manter o vínculo com o projeto, continuam trabalhando no projeto. Então, em torno disso, mais ou menos, que passaram pelo projeto, já ao longo desse período todo que ele existe. O que a gente tem observado ao longo desses 10 anos de projeto? que são coisas bem, bem importantes. Primeiro, a redução da circunferência da cintura. Tem-se visto, invariavelmente, nos grupos, uma redução da circunferência da cintura. Nem sempre a gente observa a diminuição no peso corporal, que a gente chama de massa corporal. Mas a gente tem observado que, apesar de não haver a redução do peso corporal, as características bioquímicas acontecem. Ou seja, há uma menor resistência à insulina, ou seja, a insulina age melhor, diminuindo, então, a glicemia dessas pessoas. Elas têm uma regulação melhor do colesterol, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, diminui o LDL. A pressão arterial, nós temos tido resultados excelentes. Inclusive, algumas pessoas que tomavam medicação puderam, com o tempo, até ou reduzir a medicação, ou até mesmo parar, especialmente no verão, que é mais comum também, parar com a medicação. Então, a gente tem percebido excelentes resultados nesse sentido. Fora algumas coletas de dados que a gente faz com qualidade de vida. Então, elas têm demonstrado uma melhora da qualidade de vida, uma melhora no seu dia a dia, nas atividades de vida diária. A gente também trabalha força, flexibilidade, resistência. Então, tudo isso elas acabam tendo ganho no seu dia a dia também. O grupo é muito importante, porque a parte da socialização é muito, até faz muito melhor do que a parte da de treinar aqui. Porque a gente sabe, né, treinando somente uma hora, né, que elas treinam uma hora, dá três horas somente por semana, é pouco, né. Pensando assim, é claro que muitas são sedentárias, já ajuda. Qualquer exercício, saindo do sedentarismo, né, tendo atividade, ajuda. Mas, a parte social é o mais importante. E a motivação no treino também, que faz parte nossa, nós profissionais, né, com os estais diários, com os bolsistas, minha também, é muito importante também. Porque na hora do treino, não é todo dia que todo mundo tá bem, né. Vários momentos a gente pode acordar cansado, né, acordar com muita disposição. Então, essa motivação que nós temos que passar pra elas é muito importante também. Maravilhoso, a gente gosta muito. Eu prometo sempre que no final eu não vou entrar de novo e entro. Porque é muito gostoso, os benefícios são ótimos. Eu era hipertensa, tinha colesterol alto, gordinha. Ia fazendo fisioterapia, era tendinite, era isso, tudo passou. Nada disso, mas a gente sente. Me sinto bem mais disposta no dia a dia. Acho que tá fazendo muito bem pra mim, assim, essa atividade física. Acho que essa interação da UFSM que tá tendo com a comunidade, pelo que a gente tem visto cada vez maior, a universidade hoje em dia, é muito importante aqui pra nossa cidade. Agora, cada vez, tá tendo mais projetos. Esse projeto já vem há 11 anos. Imagina quantas pessoas já beneficiou. Eu sou meu primeiro ano, mas tem gente que já acompanha há muito tempo. Pra saúde, nem você fala, né. Imagina hipertenso, pessoas sedentárias. Aqui é a parte, mas pessoas acima de 40 anos, né, o sedentarismo. Muita gente fazendo atividade física. Eu acho muito importante. Ele é um projeto que é pra comunidade totalmente, porque ele é aberto. Então, basta nos procurar. Nosso contato é diretamente com a professora Daniela, ou também comigo, né, pelo Facebook, Plauto, né, se quiserem me acompanhar. Ou pelo nosso telefone, né, a academia também sabe, né, acompanha o projeto, pode entrar em contato com a academia, com a Espaço Fit, né, ou entrar em contato diretamente com a gente mesmo. E agora que vocês já estão aqui, E agora que vocês já sabem mais sobre a síndrome metabólica, se você precisar de ajuda, é só procurar o acompanhamento do Cefed, deste projeto de extensão da UFSM. O estenda vai ficando por aqui. Você confere toda semana a atuação da UFSM na comunidade, através dos projetos de extensão. Fique com a gente no canal 15 da NET e também nas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí